E aí, clãs! Sejam bem-vindos no intervalo pro Café, eu sou o Renato. Eu sou o Ricardo. Nossa, que feio ruim. Ih, quem é esse aqui? Segura ele que ele vai cair, ó. Hoje ele tá aqui pra ver uma música do Enigma, faz tempo que ele não lança, né? Provavelmente é a última música dele do ano. Será que é? Ou será que não é? Comenta aí o que você acha. Hoje, Anomalia Miles Morales, Enigma. Produção musical Inside Beats, produção musical, composição, canto, mixagem e masterização Enigma. Engenheiro de Mix e Master, LBK. Assistente. Ele fez Mix e Master também. Direção visual Enigma e End, edição End, CGZ, Lipsu, Lipsu, Arte e Scar. Bora. Eu ainda não vi o Aranha vs. Cré? Eu também não. Você não viu também, né? Segundo não. A gente tem que ver, pô. Ter que ver é uma coisa muito... É, você necessita ver, senão você vai ser demitido desse canal. É não, clã? Bora. Um música longuinho até, né? É. O Enigma costuma fazer as músicas mais ou menos assim, né? No meu mundo só existe um homem-aranha salvando a cidade E eu sou só um garoto vindo pra escola cruzando a cidade Pai me responde uma coisa, é minha ou sua essa oportunidade O que às vezes parece que minhas escolhas não são de verdade O meu tio sempre me entendeu, a arte é minha válvula de escape Mas só escondido de todos é onde eu posso expressar essa parte Tudo o que esperam de mim, impressão, expectativa Mudariam quando eu fui picado por uma aranha de ativar Sento que o mundo começa a mudar, minha mão em tudo começa a grudar Voces tão altas na minha cabeça, respostas pra isso eu preciso encontrar Não sabia que podia existir, sim, mas existe outro igual a mim Seu reto que me insiste, o universo não resiste Eu estava lá, mas porque eu não te ajudei Me deu uma missão, mas eu não acreditei Você é o herói que levanta, não importa o quanto apanha Mas sorrindo que me matou, me aranha Não importa o céu Não é do... Do dois Do dois, né Pode até ter parte do dois, talvez Mas é do um, é o que você fez aqui Mas é do um mesmo, interessante E o Homem-Aran tem esse lance de... Sempre tem um trauma desse De, ah, eu estava lá e não te ajudei Muito doido E o que eu fiquei do crime está engraçado A música... Bem mixada, tá? Está da hora, está da hora Bem mixada E o um a gente viu, cara O que você fez aí, louco? É, o um a gente viu Eu trouxe de cada lugar uma versão Cada aranha de uma dimensão Amor se impede Sobre mim a tanta visão Talvez meu tio me ajude em tal Mas não acredito Ele sempre foi um vilão Eu lutarei Porque eu prometi Minha família não foge Mas meu rei do crime Meu tio atingi Foi no caminho certo Eu já sei como... Cara, ele tá demais essa animação, né O Miles fica invisível Fica E ele deixa as coisas invisíveis? Acho que é só a roupa dele Porque se ele ficar invisível dentro da roupa Não foda-se, né Não dá nada Essa é sempre a mesma discussão, né Com personagens que ficam invisíveis Porque se ele fica invisível E ele transforma a roupa invisível Ele pode pôr a mão, sei lá Em outra amanha-aranha E deixar invisível também Realmente Ah, isso tem um ponto Ele pode pegar uma pessoa Pôr a mão, deixar invisível E sair andando E largar o cara invisível pra sempre Realizou? Nossa, aí ia ser trollagem É, mano Nossa, aí ia ser trollagem É clássico O poder que tenho Não é um erro É bem o que eu sou Não é um erro A mania Eu sou o melhor O poder que tenho Não é um erro É bem o que eu sou Não é um erro A mania Eu sou o melhor Eu já quis ter isso É, tanto tempo aqui passo Sigo enfrentando os bandidos E perdendo o compromisso Serão meus pais Não é o dois É um e o dois Não importa o que eu faça assim Eu acho Que eu errei Eu achei que não quer te ver Até você aparecer Então existe toda uma sociedade De areias que ninguém sabe Toda vez tem Se se apaixona pelo homem E sempre algo ruim acontecer Mas o que eu posso dizer Tudo tão a primeira vez Mãe Meu lugar onde eu estou Mancha pelo multiverso Causando anomalia Não deveria me ver Quem veio me visitar Não adeus nesse portal Eu vou apurar Karen tem outra dimensão Não deveria estar aqui Mas te ajudar é a razão Mas te evolui do seu corpo Com uma nova colisão Nesse momento Na minha mente Uma visão Aquilo era o fim O futuro foi o que eu vi Como eu tirei tudo de você Meu pai você quer tirar de mim Salvando pessoas Noutra terra Onde o acidente acontecia No momento eu nem sabia Mas o espaço O tempo se abria Como a culpa é minha Se eu fiz algo bom Suas mortes eram um evento O que não As nossas vidas se entrelação É o aranha verso Então deixa eu entender Todos nós vimos alguém morrer Mas se salvarmos todos Todos nós vamos perder Em dois dias o meu pai vai morrer E tudo que você quer que eu faça é ver Vocês não tem noção da loucura que isso traz Nossos sinais não irão ser iguais Garoto Desse jeito não me chame mais Porque esse garoto tá indo salvar o pai Fugiu tudo de toda a versão Se ele mesmo de direção Então eu não sinto sua visão Só uma dona Maria e então Vocês sabiam Sobre isso Acerta pra acertar Ele gosta de trabalhar essas tranças zungas pra cacete Sim, quanta coisa nessa música, né? É a sensação que me dá Tipo, tem essa questão das frases longas Muito texto, né? Muita coisa E muita voz, né? Sim Puta que pariu, velho E as vozes somam muito bem Elas são muito bem mixadas Mas é voz, viu? É voz Porra Muita coisa Muita coisa É bem o que eu sou Não mando malhar Eu sou o melhor O poder que tem Eu sou É bem o que eu sou Não mando malhar Eu sou o melhor Eu já quis te salvar Achei que estava em casa Mas esse é outro lugar Onde não existe Homem-Aranha E o meu pai morreu Tio, por favor, entendo o que aconteceu No meu mundo o meu pai não morreu Fiquei não queria a vida que viveu Mas estou ferrado Pois o vilão desse mundo Sou eu Uma força de vários aranhas Estão tentando me procurar Usando o mundo do meu passado Atenção grande Eles poderão me ajudar Frente a frente com o meu vilão Não estou aonde eu deveria estar Como isso vai continuar Como isso vai continuar Ah, já deu Deixa pra outra música Líder, hein? A mixa tá boa pra caralho O Miles Morales é um personagem muito foda Muito foda Muito foda o Miles Morales, sério Quem não gosta dele tá maluco E muito legal também Essa ideia do roteiro De trabalhar Essa questão de ele querer salvar o pai E ele saber que o pai dele vai morrer Porque, por exemplo, no jogo No Marvel's Spider-Man Ele... O pai dele morre, né? O pai dele já morreu E ele é um herói Muito da hora Essa ideia de pensar Pô, como seria se ele soubesse Que o pai dele vai morrer O que ele faria Muito legal Líder, mano Pra mim, a parte mais pesada da música Foi esse final Que dá esse... Essa tensão, né? É, a parte baixa da música, né? É, que dá essa tensão Muito da hora Eu gostei Curti muito a mixagem, mano Sim Acho que... Trabalhou muito bem todos os elementos Os graves E as vozes e tal Soou tudo legal pra caramba, mano Bem da hora E esse lance das vozes aí Que o Enigma sempre trabalha muito bem E que é bem interessante de ver, né? Como ele consegue texturizar a música Por meio das vozes, né? Da hora Se inscreve no canal Comenta aí se você curtiu essa música E qual Enigma devia fazer E se você acha que ele ainda vai lançar mais uma música esse ano Exato É isso Até isso Um beijo, um abraço Falou Falou